Música Sou eu Jair da Rocha 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 Pode crer, não perca a linha As piriguete aqui do baile Mexendo a bundinha Mexendo a bundinha, mexendo a bundinha Botando pressão, botando pressão Quando fecha esse bonde o baile todo se apavora Mexendo a bundinha, mãozinha no chão No baile só poderosa Mexendo a bundinha, mexendo a bundinha Botando pressão, botando pressão Bota pressão, bota fogo Vai fervendo o caldeirão pra firiguete Aqui do baile eu quero ver disposição Vai, 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 vai fervendo Vai, 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 vai pra firiguete Aqui do baile eu quero ver disposição Vai, 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 vai fervendo Vai, 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 vai pra firiguete Aqui do baile eu quero ver disposição Tac, 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 tac Tac, tac, saudade de mim Tac, tac, saudade de mim Só porque viu eu com outra agora Tac, tac, saudade de mim Tac, tac, saudade de mim Tac, tac, saudade de mim Só porque viu eu com outra agora Tac, tac, saudade de mim Você não deu valor, muito menos atenção Agora estou com outra rã, bateu a solidão Viva sua vida, escute o que eu vou dizer Tô pegando outra mina mais gostosa que você Viva sua vida, escute o que eu vou dizer Tô pegando outra mina mais gostosa que você E nem um pouco inocente, essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada E nem um pouco inocente, essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela é danada, ela é esperta Jair da Rocha lança, lança, lança A minha amiga Jéssica A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce, com o dedinho na boca Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas O DJ tá preparado, vai tocar o que ela gosta O DJ tá preparado, vai tocar o que ela gosta Quando toca o pancadão, a novinha se acaba Quando toca o pancadão, a novinha se acaba Ela faz a posição, pose, pose, posição 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 Traz um uísque, Red Bull, pra ferver o caldeirão Quando o Jai da Rocha canta, ela faz a posição Traz um uísque, Red Bull, pra ferver o caldeirão Quando o Jai da Rocha canta, ela faz a posição Pose, pose, posição Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Obrigado.